Música Está crescendo a espera por esse santo natal em Belém. Somos, luzes e carros natalinos. Foi assim que na noite do domingo 11 de dezembro um desfile colorido e jubiloso invadiu a cidadezinha de Belém, atravessando pelo segundo ano consecutivo a estrada principal da cidade. No mundo inteiro as pessoas têm uma história para contar e nós temos a história mais bonita. É a história da natividade. É um acontecimento antigo, mas quisemos contá-lo de modo novo, de modo atraente para as crianças. Estamos muito felizes em vermos que todos os habitantes de Belém, pequenos e grandes, crianças e jovens, homens e mulheres saíram à rua para ver e aproveitar o desfile de Natal. Um desfile de carros alegóricos que quis representar de maneira diferente a vinda do menino na gruta. Um evento com o objetivo de se difundir um clima de alegria e felicidade em todos aqueles que marcaram presença. Representamos sete cenas, cada uma das quais conta a história de modo novo. Falamos de Maria, de José de Nazaré, da natividade, dos pastores, dos reis magos. Representamos ainda as coisas que as pessoas amam ver no Natal. Papai Noel, boneco de neve, doces, o branco e o vermelho. Tudo para tornar maior a alegria e a festa para as crianças. É uma grande alegria assistir a esse evento. Eu quis vir aqui com minha filha e minha esposa. Nesse ano minha filha cresceu e ela cresce assistindo a esse evento. Esperamos poder vir todo ano. As ruas da cidade do Salvador ficaram lotadas por centenas de pessoas, todas reunidas para assistir ao desfile e tirar fotos. Muitos sorrisos e muita alegria em grandes e pequenos. Belém, Água do Natal. Muitos sorrisos e o